Olha só pessoal, o governo Lula anuncia o fim do adicional de 50 reais do Bolsa Família. Atenção pessoal, fica aqui no canal, vocês que recebem o adicional no valor de 50 reais, fica aqui no canal que eu vou trazer essas informações pra vocês. Caixa Econômica Federal começa amanhã, disponibilizar os valores no Caixa Tem para consulta, tá pessoal? Do calendário de pagamento do Bolsa Família referente ao mês de agosto, tá bom? Então, hoje, quero passar essa informação pra vocês, hoje 6 de agosto de 2023, são 14 horas e 32 minutos. Se você chegou no canal agora, deixa o seu gostei, deixa o seu like, se inscreve no canal, ótimo domingão pra vocês aí, espero que seja um domingo abençoado. E essa informação, com certeza, não caiu muito bem pra muita gente, estão perguntando, e agora, César, acabou mesmo, não vai ter mais de 50 esse mês, como é que funciona? Vou explicar pra vocês agora, como é que vai funcionar. Olha só aí, pessoal, deixa o like aí, todo mundo, e se inscreve no canal, aperta o sininho em todos, tá bom? Lula anuncia o fim do adicional de 50 reais do Bolsa Família. Pra você entender melhor o porquê vai acabar esses 50, vocês vão entender agora. O Bolsa Família contempla atualmente mais de 20 milhões de famílias em todo o Brasil. E é um benefício concedido com o intuito de prover renda, né, de prover renda para as diversas pessoas em situação de extrema pobreza. Por conta disso, todos os meses é pago um adicional de 600, é pago um adicional, né, e um auxílio no valor de 600 reais. Além desse valor, diversos beneficiários passaram a contar com os adicionais que passaram a ser pagos entre os meses de maio e junho deste ano. Entretanto, essas adicional estão em um valor de 150 para as famílias que possuem crianças de 0 a 6 anos, aí você já conhece. E também, além disso, o valor extra é um valor de 50 reais para tanto para todas as famílias que contemplam as crianças entre jovens de 7 a 18 anos, quanto ao que possuem gestantes lactantes em seu núcleo. E aí, o seguinte, o seguinte, pessoal. Os pagamentos são administrados todos os meses pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família Combata a Fome e MDS, que é a pasta do governo federal responsável pelo benefício. O órgão emitiu um comunicado recentemente em que informa o adiantamento do início do pagamento adicional de 50 reais, que é conhecido como benefício com benefício variável familiar no 13, que é o MVD, em BVN, sendo assim, esse benefício ficará suspenso durante o período entre setembro e outubro. Isso mesmo, o mês de setembro e outubro será suspenso o adicional de 50 reais. César, mas nós estamos em agosto. Eu vou receber em agosto? Sim, o governo vai pagar no mês de agosto. Agora, setembro e outubro deve permanecer suspenso. De acordo com o MDS, os valores estão em vigor a partir da folha do pagamento do mês de outubro por conta das limitações operacionais do sistema CIBEC. Isso mesmo, pessoal. Outros adicionais do Bolsa Família seguem mantido, como em 150, essas coisas, tá, pessoal? E sendo assim, pessoal, o benefício de 50 reais será pago agora no mês de agosto, mas setembro e outubro não terá pagamento. Aí vai sair na folha para novembro e dezembro, tá, pessoal? O governo ainda vai dar explicação porque vai ter essa suspensão, se ele vai repor de volta, como é que vai ser. Tudo isso eu vou trazer aqui no canal. Por isso que eu peço para você se inscrever no canal, aperta o sininho em todos, porque mais informações, mais detalhados sobre essa suspensão, eu volto e trago essa informação para vocês, tá bom? Peço para você deixar o like aí, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, bota nos seus grupos aí para ajudar o canal. Muito obrigado e boa tarde a todos. Obrigado. 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 Obrigado.